Olha só quem é que eu encontrei aqui ó, a Dory Volta aqui Dory, pera aí Opa, eita moça, o Duncleo, nada, 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 corre, eu ia falar velho Cadê o bicho? Foi embora Caraca, tomei uma napa de mordida velho, espero que a Dory esteja bem Eita, nossa, caraca é um Duncleo Opa, vambora, vambora, eu acho que o nosso tubarão tigre aqui não é páreo pra um Duncleo pré-histórico Então eu vou sair vazado aqui nadando, acho que eu consegui despistá-lo É, consegui, beleza, vambora Eita, nossa, o oceano aqui tá meio perigoso O bom é que a gente já é bem grandinho Ó, tem, olha só, free willy ali ó Eita, nossa, passou que nem um raio do meu lado Vamos aqui nadando Pegar aqui uma velocidade Vambora, já tô vendo ali, pelo que parece, uns peixinhos pra gente poder caçar Toma, mordi Aí ó, quero me alimentar Aí pronto, beleza Conseguimos uns aqui Ó, tá cheio de tubarão pequeno Vamos ir pra cima agora Tem um tubarão branco ali ó Essa não Vamos nadar pra cá Ih, tem outro ali ó Dois tubarões Vamos nadando Vamos ir bem para o fundo aqui Beleza Assim a gente fica camufladão Passar por baixo aqui ó E já me afastar O planejamento estratégico ainda é útil Eu vou tentar me afastar mais ainda deles Tem um bem ali ó Eita, tá bem perto Caraca, eles tão me perseguindo Ih, olha só ali ó Caraca, é o mozassauro filhote? Vamos chegar perto dele Tacar uma mordida Toma Mordi Já dei uma mordida Aí, peguei Beleza Esse aqui pelo que parece é um predador galera Vamos tentar eliminá-lo Nossa, a mordida dele foi Sinistra Aí, mordi Toma, mais uma Toda ponta cabeça aqui, velho Aí, mais algumas mordidas Pra ter certeza, né Que a gente vai conseguir eliminá-lo E vamos sair Aí, consegui me afastar Beleza Acertei umas nele Aí ó Tá perplexo Toma Eliminei Aê Muito bom Vamos agora Devorar aqui ó Aí, mastigando Aí, devorando agora ó Perfeito Aí tem que triturar aqui o alimento Até porque, né Ele é meio Meio grandinho pra nós Vamos triturar tudo Eu só tenho que cuidar porque Pode atrair aqui outros predadores do oceano É verdade Perfeito Aê Maravilha Estamos bem A gente também Conseguiu recuperar um pouquinho da nossa vida, né A gente tá ferido, ó Mas é marcas de batalha Vamos nadando aqui Tem algumas estrelinhas ali Que eu acabei de passar até Olha só ali, ó Tá tendo uma caça Ô, bicho vindo Nossa, velho É, tive que tentar dar uma mordida Vai saber Ó, toma Peguei Aí, já dei uma mordida nele Vamos dar uma outra Ou ele vai fugir Quer vir pra cima? Então toma Ah, toma então Não vai escapar Ha, ha Eliminado Aí, vamos lá Comer aqui Mais um pouquinho O bom é que a gente vai ficando mais poderoso, né À medida que a gente se alimenta Temos 330 de vida O que é muito bom A nossa mordida Acredito que esteja mais potente agora É inacreditável Indescritível Ô, um tubarão tigre Olha só Ih, ele pegou um pequenininho Ha, ha Muito bom Isso aí Ok, estamos com o nosso Companheiro aqui Ele tá comendo Vamos deixar, né Por enquanto ele é bem pequenininho A gente já tá aqui grandão Onde será que ele vai? Será que eu fico seguindo ele? Ele parece ser um tubarão tigre Eu acho que é pelo menos Vamos lá Vamos ficar bem perto Agora que a gente Tem um grupinho Ha, ha Fica mais fácil Olha Caraca, ele caçou mais um, ó Tá pescando, ó Qualquer coisa eu posso ajudar ele Mas eu acho que Ele não vai precisar Vamos seguir adiante Beleza Eu acho que pra cá, ó Ali Tô vendo Ó, a Dory Passou a Dory aqui E aí, Dory Vem aqui, peraí, peraí, peraí Ó, comi um aqui Eita Foi embora Muito rápida E agora eu perdi o meu amigo Nem sei pra onde ele foi Sumiu Eu já não tô encontrando mais ninguém Quase Pelo menos de predadores Será que aqueles tubarões Eliminaram geral? É possível Ó, tem um Duncleo ali Eu acho Pelo que parece É mesmo, olha Será que ele é forte? Esses bichos aí Geralmente são fortes Pré-histórico, tudo Mas eu acho que agora A gente já tem Poder suficiente Pra derrotá-lo Ó, ele tá indo pra lá Tá, vamos deixar ele lá Se ele vier pra cima A gente elimina Ou não, né? Ou é eliminado Possivelmente Ó o tamanho daquilo, velho É uma baleia Caraca, tem uma baleia aqui Baleia cachalote Opa, 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 opa Por isso que geral tá fugindo aqui Caraca, tem uma cachalote ali, cara Vamos vazar, vamos vazar Aí, consegui me afastar Tem uns pinguins aqui sinistros Será que a gente desce Um pouco mais? Podemos dar uma explorada aqui, ó Estamos até em alguns Túneis Algumas cavernas Subterrâneas Ou submersas Muito irada Será que é large Algum megalodon? Algum monstro marinho? Não Já saí aqui, ó Os pinguins nadando Toda velocidade Ó, tem uns peixinhos aqui Acho que eu saí Naquele mesmo lugar Onde tinha cachalote Olha só aqui, ó Ó Vamos chegar Toma Mordi Aí, já dei uma mordida Aí, tá vindo outro aqui Tô sendo cercado Toma Vou dar no meio Peguei Aí, mais algumas mordidas Aí, já era Eliminado Maravilha Caraca 460 Vem Toma Dei no meio Mais uma mordida Caraca, já tô ficando muito poderoso aqui, velho Sério O bom da gente eliminar aqui vários É que A gente vai ficando bem mais forte, né Então Podemos enfrentar qualquer coisa Ó Ó, esse aqui vai ser eliminado também Ninguém mandou passar no meio do caminho Eu nem ia eliminar Ó, vamos lá Vamos comer Tem mais um aqui, ó Pronto Caraca 620 de vida Ó, os bichos estão tentando me morder, velho Sai Sai Aí Já eliminei Ó, esse aqui já era Cadê? Eles estão tentando me morder Aqui, ó Ó Sai, bicho Vou pegar Toma Dei Na cara dele Eliminado E a gente também, então Ó Ele tá tentando Toma Se desesperou E foi eliminado Ó Ó Tem uma orca aqui, ó Mas eu acho que ela não vai querer me enfrentar Até porque a gente já tá bem poderoso Vamos continuar nadando O problema mesmo é Ai, que susto Eu acho que são baleias É Eu achei que eram tubarões branco Aí sim A gente ia tomar uma Olha só Tem uma carcaça aqui, ó Ih, vamos comer, né? Claro, não Vamos deixar de bobeira Vamos continuar nadando De repente a gente dá de cara com aquele nosso amigo lá perdido Ué, eu vou pegar pra mim esse aqui, ó Ninguém mandou deixar Pronto Ela foi embora? Ué Será que é a orca aqui? Então toma Toma Eliminada Caraca 849 A gente vai ficar imortal aqui daqui a pouco Uou, alguma coisa passou rápido aqui Oi Só aqueles Só aqueles peixes carnívoros de novo Cadê? Aqui, ó Ah, não Vem aqui Pra onde foi? Aqui Toma Vou pegar Eliminado Ha Aí, ó Pronto Eliminamos a ameaça Bom trabalho Ó o Megalodon ali, ó Nossa, pegou Caraca Ui, tá vindo pra cá Nada, 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 nada Vambora, vambora Ui Ó o bicho aqui Mordi ele Tô mordendo Tô mordendo o Megalodon Não Não Ele veio pra cima de mim Batalha contra o Megalodon Aí, tô mordendo ele Já mordi Nossa Me eliminou Com duas mordidas O Megalodon me eliminou Uou Just Uou Caraca Galera Voltamos aqui A estaca zero Nós estávamos bem fortes Tubarão branco Ah, tubarão branco Não Não, tubarão branco Sai Vou morder ele Vou ficar mordendo aqui o tubarão branco Aí, ó Mais algumas mordidas Tudo bem que eu não vou conseguir eliminá-lo Mas Pelo menos Vou dar bastante dano nele Vou fazer ele sair correndo Caraca, velho A gente saiu do nosso ninho Já da de cara com o tubarão branco Aí, ó Nossa Mordi ele de novo Acho que eu vou conseguir eliminá-lo Aí, tô dando bastante dano Pelo menos, eu acho Vamos tentar Ferir ele bastante E agora a gente sai correndo Aí, vambora Vamos nadar aqui a toda velocidade Pronto Acho que eu consegui me afastar Aí Saí Saí vazado Vambora, vambora, vambora Nada, nada, nada Me afastei dele Espero que sim Não quero olhar pra trás Ai Ai Tá vindo Não Eu achei até Ó, o megalodon, velho De novo Ah, mas não foi o megalodon Que me eliminou Tenho quase certeza Vamos ver Ó lá ele, ó Ah, galera A gente tava tão poderoso, velho Sério Mas bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Divertido Não se esqueça aí De deixar seu likezão E principalmente Claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Valeu a todos Até mais E tchau Fui Valeu Depois da gente ser caçado Por megalodon Tubarão branco E enfrentar diversos perigos A gente fica por aqui As notificações Fui Às notificações